E eu broto na cúpula da contenção E a escoca que eu vou passar visão Ou passa vídeo, se não entrega pra nós É quartaca, guerra ninja vai ter trocação Agora o Sasuke já tá na minha mão Se liga, Raikage, cê é mó vacilão É me zotar que cê tem o meu peito com o sol Vale falou, vou botar dimensão E aí quando cê não vai me trocar Tem suriga, é só rata tratar Pupinho é na gato, rote é que ele tá Vou te mandar pra esse mesmo lugar Fala cacau, espagate sem pai Quando era criança cê só deu meu charme Agora é que cê tá aqui na dimensão do pai Tenta copiar minha levada Me é levada, me olha o boto Tenta copiar essa levada É o top, ou o ouvido, ou é o Uchi Hamadara Joguei Kurama na vida, eu sou o culpado do fim do suti Eu tenho início nessa guerra nisso Maníbula geral com o meu jarrengão Máscara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, soca a mãe nessa safada Se tocar no manto, nós já lançamos nove caras Dimensão em dimensão, então supera que eu juro que eu vou lançar brava Máscara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, soca a mãe nessa safada Se tocar no manto, nós já lançamos nove caras Passo na sua filha, eu juro que não sobra nada Eu tô com o meu jarrengão, então supera que eu vou lançar Eu tô com o meu jarrengão, então supera que eu vou lançar